De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que o Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por projeto de resolução de iniciativa de qualquer senador, da comissão diretora ou de comissão temporária, para esse fim criada, em virtude de deliberação do Senado, e da qual deverá fazer partigo um membro da comissão diretora. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 401. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por projeto de resolução de iniciativa de qualquer senador, da comissão diretora ou de comissão temporária para esse fim criada, em virtude de deliberação do Senado, e da qual deverá fazer partigo um membro da comissão diretora.